E os detectores de ponto eletrônico vão reforçar a segurança do Enem deste ano, hein? O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Enísio Teixeira, fará uso de detectores de ponto eletrônico para localizar e identificar, sem a necessidade de busca pessoal, participantes que tentarem usar pontos eletrônicos ou aparelhos de transmissão durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. O novo recurso de segurança é um receptor avançado de detecção de campo próximo, capaz de detectar a emissão de sinais em radiofrequência de Wi-Fi, Bluetooth, celulares e transmissões ilegais. O uso dos detectores de metal e agora também dos detectores de pontos eletrônicos fazem parte de uma estratégia de prevenção e repressão a fraudes adotadas pelo INEP, sob orientação da Polícia Federal. Outra medida de segurança que será adotada neste ano é a prova personalizada, com nome e número de inscrição do participante. O estudo e viabilização de novos recursos a cada edição dos exames faz parte da política de segurança do INEP.